Nesta sexta, no programa Odorico Carvalho, direto do Terraços Bar, vai rolar Forró do Bom, com Fábio e Fabrício do Acordeon. E mais, Nataniel e banda. Comemorando o mês da consciência negra, o grupo cultural Admó traz um show de arrepiar com dança, música e as vencedoras dos concursos Dandara e Beleza Negra. O ensaio Garota da Semana apresenta a bela Luana Dantas. E mais, final desta etapa da disputa de bairros com Lagoa Comprida e Canto da Vásia. Quem vencer vai para as semifinais dos Super Campeões. Não dá pra perder. Programa Odorico Carvalho, apoio cultural de clínica cardiológica Dr. Joaquim Areolino, Oticas Riveline, Globo Motos, Piauí Eletro, Supermercados do Lar, Dermatologista Alisson Moraes, Mundo Animal, o primeiro e único pet shop de picos, Joaleria Brilhante, um brilho em sua vida, Blossom Ville e Cred Shop.